Boa tarde, minha gente! Terça-feira, né, minha filha? 2 de abril, graças a Deus, mais um dia. Tô aqui na rua da minha cliente, já acabei minha segunda casa do dia, o mar fica bem ali, ó. Tá vendo? Menina, tu acredita que eu acho que a mulher lá do micro-ondas, ela tá pensando que eu vou dar um checho nela? A Fló falou assim, amor, fala pra mulher que a gente vai viajar e quando a gente voltar a gente já faz a ordem da porta dela, porque eu vou instalar, e ele já tinha comentado com a mulher que ele mesmo que ia instalar a porta do micro-ondas dela, né? Pois, ela perguntou se já tinha feito a ordem da porta. Você já fez a ordem da porta? Você vai vir na minha casa dia 10? Eu já tinha dito pra ela que não vou dia 10 porque eu vou estar viajando, e eu já vou mandar uma mensagem pra ela também, quando eu comprar a porta e quando instalar, que eu não volto mais na casa dela. Eu disse pra ele, se fosse eu, eu compraria a porta, entendeu? E deixava lá, não instalava não. Não instalava, vocês instalavam a minha gente. E pra que que tu quer instalar a porta da mulher? Porque... Não foi nem tu que arranhou, nem foi a gente que arranhou a mulher. Porque ela vai dizer que o custo da instalação é da gente, entendeu? A partir do momento que a gente vai apagar a porta, a gente tá assumindo a culpa. Então, se a gente tá assumindo a culpa, a gente tem que fazer por completo, senão isso pode levar a curta, entendeu? Mas a gente não tá assumindo a culpa. É, a gente já falou que ia comprar a porta, né? Mesmo que a gente diga pra ela que não foi a gente... A gente disse... Que a gente vai assumir, mas não foi a gente, entendeu? Então... Porque Flávio, na hora, ela falou lá pra ela. Na hora lá, ela falou assim, a gente vai assumir essa responsabilidade. Mas não foi a nossa culpa. Não fizemos isso. Ela o que? Aprechei ele. Ai. Vim agora aqui no Stop Shop comprar... Um sushizinho, porque eu tô tão enjoada de comida. Tô tão enjoada de comprar um sushizinho. Vou comprar esse aqui, ó. Esse aqui é o California Road, não é, amor? Não, cara. Esse aqui é o Philadelphia. É o Philadelphia, é. Esse aqui é o que pega o sushizinho. Por quê? Qual a diferença? Esse aqui vem o cream cheese. Esse aqui também. Esse aqui é o meu. Esse aqui eu quero esse aqui. Quando é que pega o molho aqui? Molho shoyu. Tá fazendo ela. Tá fazendo ali, ó. Tá vendo? Ela faz e coloca aqui pra vender aqui no Stop Shop. E aqui no Quinze, né? Ele disse pra que eu pego esses pauzinhos. Pega um gafo aí pra mim, por favor. Aqui, ó. Eu não sei comer com esses pau, não. Nem, mãe, ó. Me dá dois gafinhos, por favor. Não, é ali. É gafo? Puxa. Tem sopinha também. Esse aqui é de o que, amor? Lobster. Lobster. E esse aqui é de quê? Macarrão com frango. É, macarrão com frango. E aquele ali é o que eu mais gosto. Esse daqui, ó. É de feijão. Esse aqui é o que eu mais gosto. É uma delícia. Uma delícia. Olha, pra vocês verem. Só isso aqui, ó. Deu 26 dólares e 81. Tás vendo? Veio dois, né? O meu de moinha. Ele comprou um pacotinho de melancia, essas bolachinhas e a sopa. Um chicletinho. Minha gente, eu tô no mês de abril ainda, né? Meu Deus, tô fazendo aqui 2 de abril. É maio, querida. Eu errei de novo. Cheguei aqui na terceira casinha do dia. Menina, essa casa, ela tem uma história engraçada. Essa casa daqui. Eu já contei até pra vocês uma vez. Me chamaram lá atrás, uns 3 anos atrás, mais ou menos, pra dar um preço, um orçamento em uma casa que tava em construção. Cheguei. Era essa casa aqui. O homem tava aqui limpando, fazendo, reformando toda essa parte aqui, ó. Da cozinha, né? E eu falei o preço pra ele. Só sei que ele não quis. Aí eu falei, tá certo. Um ano depois, me ligaram pra dar um orçamento em outra casa. E era essa mesma casa. Só que foram os donos da casa que me pediram agora pra me dar um orçamento. Pra me faxinar a casa, pra me começar uma limpeza. E não tinha sido o homem, né? O que tava aqui, o da construção, que tinha passado o meu contato pra eles. Eles me acharam no Facebook. Já o homem que tava na construção aqui, né? Que não tinha nada a ver com os donos dessa casa. A não ser que trabalhava junto pra ele. Ele pegou meu contato com outro cliente. Que não tem ligação nenhuma com esse cliente aqui. Então, vê só. Eu vim aqui duas vezes. E tô aqui até hoje. Limpando. Bora cozinhar? Vou fazer macaxeira. Ih, é macaxeira? Como é que vocês chamam? Aipim. O que mais que vocês chamam? Macaxeira, aipim, mandioca, né? Vou fazer aqui, ó. Tá vendo? Normalzinho mesmo. Uma linguiça defumada brasileira. É bem simples, minha gente. Não tem nada. Ela é congelada, né? Então, vou colocar aqui só. Vou dar uma lavadinha nela. Não tem segredo nenhum, não, minha gente. Eu vou fazer pouquinho porque a Sofia não come. Ela não gosta. Vocês acreditam? E foi criada... Foi criada... Ela foi criada comendo caldo de macaxeira. Que a gente fazia pra ela com verdurinha. Mas agora, depois de grande, não gosta mais. Vocês vão pensar assim? Não tem mesmo, né? Eles gostam de criança muda. E a gente não força, né? Imagina. Olha, essa linguiça é brasileira, tá vendo? Já fiz, já cortei já... Assim, as redolinhas... As redol... Como é que fala? Redola? Rodela! As rodelasinhas, minha gente. Eu coloquei pra fritar na manteiga. Meu Deus, eu tô muito feia. Meu cabelo está um ninho. Olha, vai ter transformação. Na quinta-feira. Vou mudar meu visual. Pitear meu cabelo um pouquinho, porque senão... Na quinta-feira... Quando eu for no salão, ela não vai querer nem ajeitar meu cabelo mais. E vai dizer, volte. Ai. Vocês costumam pitear o cabelo de vocês seco, minha gente, assim. Ai, meu Deus. Olha aí, quanta pessoa pinteia. Tá vendo? É grande, viu? Colocar aqui um óleo da Virgínia. Da Weepique, da Virgínia. Um pouquinho. E depois é muito. Só pra sentar mesmo, minha gente. Que o cabelo eu vou lavar mesmo na quinta-feira. Hum, é cheiroso. Cresceu demais meu cabelo, vi-se. Cresceu. E tá mais sendo ainda mais aqui nos cantinhos. Agora eu vou amarrar. Hum, cheirinho bom. Como é? Cobre, menina. Ele fica não. Ele fica assim, ó. Ele fica engraçado. Fica um chifre todinho assim, ó. Ai, meu Deus. Vai ficar assim mesmo. Esconder ele por ali. Esconder ele aqui dentro. Mais. Eu não troco essa simplicidade de comida caseira. por nenhuma lasanha nesse momento. Nenhuma lasanha. Eu não troco por picanha nesse momento. Eu não troco por nenhuma comida sofisticada. Por nenhum fruto do mar. Eu gosto disso aqui, ó. Dessa delícia. Isso pra mim é uma macaxeira com manteiga. Com essa salsichinha aqui. Minha salsichinha não. É outra linguiça. Meu Deus. Tá aqui e canta, né, Alexa? Stop. Mas já cantou hoje, vi-se. Aí sim, viu? Uma caseirinha. Menina, essa novela é boa demais, minha gente. Eu virei noveleira, viu? Vou já me despedir de vocês. Não. Cachorrinho come ração. Vou já me despedir de vocês aqui, viu, minha gente? Que agora eu vou ficar... Vou tomar meu café. Assistir minha novelinha. Depois eu vou lá ficar pra atar pro grupo, né? Porque a pessoa precisa de mim lá. Boa tarde, queridos e queridas. Boa tarde, minha gente. Tudo certo com vocês? Minha filha. Hoje eu estou na correria. Hoje foi correria de manhã até agora. Agora que eu vou dar uma paradinha pra poder fazer minhas unhas, né? Que na sexta-feira a gente já viaja já. E vamos embora, né, minha filha? Vamos embora. Amanhã, criaturinha vai, né? Aí, na sexta-feira, eu vou. Com meus pais. Estudo direitinho. Por que criaturinha vai na frente? Porque ele vai levar Clifford, né? Clifford, ele tem autorização pra viajar. Ele tem os papéis tudo certinho. Animal support. E o outro lá também. Que eu esqueci o nome. Que são dois, né? Porque só um não é suficiente. Porém, a gente fica meio receoso de levar ele. Porque ele late muito ainda. Né? Então tem esse probleminha ainda. Com pessoas, socialização. Eu nem pintei meus cílios. Nem reparo. Tá tudo uma bagunça. E a vantagem disso também é porque, claro, né? Vai ter cliffinho com a gente. E também as malas, né? As coisas, vai tudo com criaturinha nesse carro aqui. Que a gente até comprou já uma capa, né? Pra caminhonete. Qual o nome daquilo que chama aqui lá atrás? Que fica aberto. Que eu esqueci o nome. Não me lembro. A gente até chegou a fazer um orçamento com a companhia que transporta só bicho mesmo. Só cachorro mesmo. Mas a gente não ficou confortável. Né? A gente não se sentiu confiante de fazer isso. Aí a gente pegou e desistiu no meio do caminho porque a gente não sabe, né? E outra coisa. O tempo pra ele chegar lá era muito mais alto. Porque você imagina, daqui pra Orlando é três horas. Né? Dá três horas. E o tempo que ele ia ficar ia ser mais do dobro pra chegar lá. Então a gente já ficou assim. Nossa, Deus. Porque com certeza deve ter as paradas, né? Aí isso daí já quebrou a gente. Minha gente, vocês estão me perguntando. Desde ontem sobre a mulher lá do micro-ondas, né? Se eu vou continuar limpar a casa dela. Lógico que não. Nunca mais eu volto lá pra limpar a casa dela. Entendeu? A gente só vai lá. No caso, nem eu vou. Vai ser criaturinha só pra instalar a porta do micro-ondas dela. Que ela falou que foi a gente que, quando ela saiu de casa, não tava assim. Quando ela chegou, tava daquele jeito. Então, assim, a gente vai instalar. E não vou voltar mais. E ela já até mandou mensagem pra mim perguntando se eu ia dia 10 pra casa dela. Eu falei que não. Eu estou viajando. Eu só vou voltar na semana 15. Foi o que eu respondi pra ela. E quando eu voltar de viagem, aí já vai ter chegado já a porta, né? A gente já vai encomendar. Vai ter chegado lá em casa. Vai instalar a porta dela lá do micro-ondas. E eu vou falar pra ela que eu não volto mais na casa dela. Pra vocês terem uma ideia, a gente sempre teve a decência de qualquer coisa que a gente quebrar. Um copo, uma asinha de copo. Qualquer coisa, qualquer coisa. Besteira que fosse ou não. A gente tem o costume de mandar mensagem pro cliente. Mandar foto pra ele do que foi quebrado na casa dele. Deixar um papel toalha com o objeto que a gente quebrou. Com o objeto em cima do papel toalha. Pra quando ele chegar, ele ver. Aí ele decide se ele quer colar ou não. Então, aquilo ali se dá pra colar ou não. Como já aconteceu algumas vezes da gente ter quebrado alguma coisa. E o cliente resolver ajeitar aquilo lá, né? Colar. Mas a gente sempre fez isso. Sempre, sempre fez isso. Como é que faz um escândalo na casa da Monicure? Ó, tô aqui na casa dela. Na frente da casa dela. Como é que faz? Meu Deus do céu. Oxi. Ó o que eu fiz. Um monte de frango desfiado. Pra colocar nessas beguizinhas. Pra que ele foge. Porque eu estou com receio. Que ele não coma a ração dele durante a viagem. Só que a gente vai levar, né? Aí qual é a minha sugestão? Como ele só come um tipo de ração. Tem que ter um dinheiro. Três correntinhas. Tem que ser. Aí eu vou pedir pra criaturinha. Eu vou fazer as poções certas. Pra criaturinha jogar a ração dele aqui. Esfarelar. Esfarelar. Porque ela esfarela todinha. Né? E ele comendo. Entendeu? Aí ele vai levar uma prenda, né? Claro, pra... Pra... Ela tá comendo um beijinho. Olha. Uma mãe de cachorro no farinha. Pelos seus filhos. Tá aí vendo? Ó. Agora. Escolheu os brinquedos. Esse, esse. Que ele gosta. Deixa eu ver. Ele gosta desse. Mas tem outro que ele gosta mais. Pera aí. Vixe menina. Entendi. Que ele vai lá pra baixo. Escolheu os brinquedos dele. Esse aqui ele não gosta muito não. Que ele não brinca quase com ele. Ele gosta desse véio aqui, ó menina. Isso aqui é só o rabulge. Olha quem tá seludo. Olha quem tomou um banho. Aqui em casa mesmo. E tá todo fofinho. 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 E tá todo fofinho.